Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos, hoje é segunda-feira, dia 11 de janeiro, veja agora comigo os destaques de hoje. Jovem de 18 anos é baleado e morto em abordagem da Brigada Militar. Entenda por que a família e amigos contestam a versão da ocorrência apresentada pelos policiais. A Polícia Rodoviária Federal, no encalço do crime organizado, saiba onde traficantes esconderam armas e drogas avaliadas em 8 milhões de reais. Tentaram imitar o super-homem, mas acabaram como os vilões. O que será que aconteceu com esses motociclistas aí, que não perceberam a viatura da polícia circulando pela BR-290? E no esporte, fim de semana de rodada boa para o Inter e de reclamações para o Grêmio. O Colorado está na cola do líder do brasileiro depois de vitória com gol de mais um guri. E o Grêmio conseguiu ficar no empate pela 13ª vez no Brasileirão 2020. O jogo foi polêmico. E adivinha, o Renato está pistola de novo? O SBT Rio Grande e a sua companhia na hora do almoço já estão no ar. Atenção para essas imagens aí, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre a morte durante uma abordagem da Brigada Militar em Montenegro, aqui no Vale do Caí. E você vai entender por que a família e os amigos deste jovem que está em cima da moto, por que a família não aceita a versão dada pela Brigada Militar. Inclusive, o local onde esse jovem trabalhava postou hoje nas redes sociais, lamentando, era uma oficina para carros, lamentando a trágica morte deste jovem que aconteceu no final de semana agora em Montenegro. E aí as imagens dele. Ele estava numa moto, fugindo da polícia, não teria documentação. E no momento da abordagem, houve um disparo. E aí daqui a pouco nós vamos entender em detalhes, inclusive conversar com o Lucas Abate e com o próprio delegado que está fazendo a investigação sobre este crime que aconteceu, como dissemos, no final de semana. Daqui a pouco a gente traz os detalhes. Ali aparece a moto durante a fuga e em seguida vem a viatura da Brigada Militar. Ali, ó, ali eles fugindo. Atrás vem a viatura da Brigada Militar e a gente consegue escutar um tiro. Mas daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes, portanto, como eu disse, deste crime que tirou a vida de um jovem em Montenegro, aqui no Vale do Caí. 11 horas e 38 minutos. Gente, 34 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Que se prepare para muito calor. Daqui a pouco vamos trazer mais detalhes e informações sobre a subida alta desta temperatura, principalmente agora à tarde. Cadê o Dudu? Dudu, solta o som aí para a gente, Dudu. Olha aí, solta aí. Olha aí. Olha, porque o assunto agora merece uma trilha especial. Que vai ficar na cabeça de todo mundo, principalmente das crianças e adultos, né? Pela semana toda. Olha aí a imagem. Olha aí a imagem do que os veranistas encontraram na praia, gente. Olha aí. Pode uma coisa dessas, um filhote de tubarão martelo na Praia de Arroio do Sal. E por isso a gente vai ao vivo até o litoral norte do estado, conversar com a Aline Schneider, que tem outras informações sobre o surgimento, não é, deste tubarão martelo no litoral aqui do Rio Grande do Sul. Aline, bom dia. Oi, André. Bom dia, bom dia a todos. Que surpresa essa, hein? Veja só, depois dessas cenas que foram registradas, os banhistas imediatamente colocaram o tubarão martelo de volta para o mar. E segundo o capitão Rogério, comandante da Companhia Militar Ambiental aqui do litoral norte, este é o procedimento correto, sim. Se trata de um filhote de tubarão martelo, que é muito comum em águas profundas e provavelmente ele veio até as margens para se alimentar de peixes menores. Mas a possibilidade que se encontra é que a maré nesse meio tempo baixou e ele acabou ficando preso nas dunas, na areia, dentro do mar. E por isso foi localizado pelos banhistas e depois imediatamente devolvido ao mar. Agora, André, a minha filha, por exemplo, se esbarra num caranguejo e já sai gritando que nem louca. Imagina esbarrar num tubarão martelo. Eu também ia ficar com medo. Gente, olha só, faltando 20 minutos para o meio-dia, nós estamos ao vivo conversando com a Aline Schneider, que está em Arroio do Sal. A gente vê que está batendo o vento forte aí. Parece o Nordestão batendo no litoral, né, Aline? Para quem está chegando agora com a gente, a Aline está falando sobre o aparecimento de um tubarão martelo aqui no nosso litoral, aqui no litoral do Rio Grande do Sul. Conta mais uma vez para a gente, Aline, para quem está chegando agora, faltando 20 minutos para o meio-dia, do aparecimento deste tubarão que chamou a atenção de todos. Que fofinho, né? Até parecem os burlinhos de pelúcia do Baby Shark aí da Trina. É, exato. É isso mesmo, gente. Aqui no litoral norte, neste final de semana, os banhistas estavam no mar, foi um final de semana muito bonito aqui na praia. E acabaram encontrando esse filhote de tubarão martelo, para surpresa de todos, que é muito raro de acontecer, porque ele vive em águas profundas. E acabou sendo encontrado na beira da praia, porque veio se alimentar de peixes menores, mas depois devolvido imediatamente ao mar. Então, se você, por algum motivo, se deparar com uma situação similar, devolva o animar ao mar imediatamente também, porque é uma espécie rara. E André, falaste aí, 31 graus é a temperatura neste momento aqui na beira da praia, o calor é intenso, vai aumentar nas próximas horas, não tanto quanto na capital gaúcha, Vale dos Sinos, que vai ser... E por causa desse movimento todo, existe uma preocupação muito grande dos pais com as crianças na beira da praia, ainda mais quando a praia está cheia. E olha só que interessante. Aline, deixa o pessoal na expectativa, daqui a pouco tu vai contar para a gente o que estão fazendo aí para não perder as crianças. Daqui a pouco a Aline Schneider volta do litoral norte do Rio Grande do Sul. Importante, viu, que os pais fiquem ligados nisso. Exatamente, então todo mundo fica ligado, porque daqui a pouco a Aline vai contar para a gente a respeito disso, do que estão fazendo na beira da praia para que as crianças não se percam. 11 horas e 42 minutos, gente, atenção, olha só, atenção aqui porque foi sepultado agora há pouco, aquele jovem que morreu numa abordagem policial lá em Montenegro, agora no final de semana. Por isso nós vamos conversar com o colega Lucas Abate, ele acompanhou todo este caso aí, a gente viu as famílias, os amigos todos transtornados com esta morte. O Lucas vai explicar para a gente o que aconteceu exatamente no final de semana lá em Montenegro. Lucas, bom dia. Bom dia, André, bom dia a todos e antes de relatar toda a situação que aconteceu na madrugada de domingo, a gente vai mostrar uma imagem ao vivo aqui onde ocorreu essa abordagem, essa perseguição. Até um bastidor, André, porque hoje pela manhã a gente veio para contar a história, acompanhar o velório, sepultamento do Marcelo Júnior e viemos também até o local do crime para tentar encontrar uma testemunha. E encontramos mais do que uma testemunha, encontramos uma cápsula que foi deixada, permaneceu no local e agora há pouco, André, tinha até a imagem que a gente estava acompanhando. A polícia civil, acompanhada, avisada pela nossa reportagem, veio até o local e recolheu essa cápsula de uma pistola, que segundo testemunhas, é uma cápsula que foi usada, um disparo que foi feito por esses policiais na madrugada de domingo. A gente está aqui no local, André, vou mostrar rapidamente para vocês qual é a dinâmica, tem aquela vídeo que a gente rodou, inclusive, no início do jornal, que mostram esses dois disparos. Essa cena que acontece, André, é exatamente nessa rua, esses dois jovens vinham por essa rua em uma moto e estavam sendo perseguidos pela brigada militar, por uma viatura. E aqui nessa esquina de onde a gente fala, uma outra viatura já estava aguardando, estava atravessada para tentar impedir a passagem, mas segundo a brigada militar, esses dois jovens fugiram dessa abordagem e foi o momento em que o disparo, dois disparos foram realizados e um deles acertou o Marcelo. É uma situação que está gerando bastante polêmica, controvérsia aqui na cidade, porque de um lado a polícia, a brigada militar, afirma que eles fugiram, que eles estavam traficando drogas, e de outro, a família e os amigos contestam fortemente essa versão, dizem que o jovem havia saído para comprar refrigerante e que estava na carona de um motociclista sem carteira de habilitação, e por isso que eles fugiram da abordagem, portanto, que não teriam qualquer envolvimento com o tráfico de drogas. A gente está aqui em Montenegro, André, ao vivo, a gente vai detalhar todas as circunstâncias dessa história, André. Lucas, a gente vai mostrar, agora já tem a foto da cápsula que o Lucas encontrou aí, ó, aí a imagem, essa cápsula foi recolhida há pouco, né, pela polícia, Lucas, a gente está mostrando aí a imagem, a, 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 esta cápsula, a gente ouve dois tiros, né, o Lucas já vai explicar pra gente a sequência de como tudo aconteceu nesta rua que fica em Montenegro, aqui no Vale do Caí. E agora, a foto foi feita há pouco, né, agora há pouquinho, o Lucas mesmo avisou a polícia desta cápsula, porque sempre é importante pra investigação. Esta cápsula, Lucas, ela estava onde? Mostra aí pra gente agora o vídeo. André, a gente tem um ponto mais ou menos de referência aqui, mas mais ou menos aqui nessa região. Foi, faz questão de cinco minutos, pouquinho antes da gente fazer a nossa entrada, que veio um policial civil que atua na delegacia aqui de Montenegro e fez algumas fotos, algumas imagens do local e recolheu essa cápsula, mas essa cápsula estava no chão, a nossa equipe veio até o local, foi avisada por algumas testemunhas de que havia ainda uma cápsula no local, fomos até a delegacia de polícia pra conversar com o delegado, pra buscar mais detalhes dessa situação e o delegado então mandou uma equipe pra vir até aqui e fazer o recolhimento dessa cápsula. Até a gente vai conferir daqui a pouco se de fato se trata de uma cápsula de pistola que era utilizada pelos policiais, mas a hipótese mais provável é de que seja, né? Foram dois tiros, foram dois disparos feitos, como mostra aquele vídeo. Um deles acertou o Marcelo Júnior e o outro permaneceu por aqui. Mas agora, claro, essa cápsula vai passar por perícia pra confirmar se de fato era um disparo da arma do policial. Bom lembrar que os jovens não estavam armados, portanto, não teve nenhum tipo de confronto. Agora, Lucas, vamos contar como tudo aconteceu. Que horas era? Que horas era? Vai ser daqui a pouco, não? Vai ser agora? Ah, vai ser daqui a pouco então. Eu achei que fosse agora, mas vai ser daqui a pouco. Então, daqui a pouco o Lucas vai detalhar, porque ele foi enterrado agora há pouco, esse jovem lá em Monte Negro. Tá aí o momento em que a moto passa e atrás vem ali os policiais, ali vem com a sirene, vem a caminhonete da polícia e da brigada militar e a gente escuta os dois tiros. Em seguida, o Lucas volta e vai detalhar como que foi a sequência, que horário que foi e como tudo aconteceu daqui a pouquinho. Portanto, 11 horas e 47 minutos agora e você vai ver ainda hoje polêmica na saúde aqui de Porto Alegre, porque a prefeitura vai distribuir nos postos e também vai liberar a venda do kit Covid. Tá aí, alguns medicamentos, né, usados por muitos médicos, não ainda comprovados cientificamente e por isso, né, tanta polêmica a respeito. Porque de acordo com especialistas, o coquetel de medicamentos, ele não tem a comprovação necessária para prevenir ou curar da doença. A gente vai a um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com muita informação pra você. Rapidinho, até já. Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Quem quer envelhecer? Ninguém, não é mesmo? Só que com o passar dos anos, a nossa pele, ela perde elasticidade, começa a surgir rugas e flacidez. Por isso, você precisa fazer a reposição de colágeno para manter a sua pele sempre jovem. Os colágenos existentes, na sua grande maioria, são em pó, não são práticos, são difíceis de preparar e, pior de tudo, não tem sabor agradável. Pensando nisso, a tecnologia alemã, associada à cosmética francesa, desenvolveu fixaderme. Fixaderme é a inovação, uma revolução na reposição de colágeno. Fixaderme é a primeira goma mastigável de colágeno verissol do mercado. E o que é melhor, é o único colágeno enriquecido com coenzima Q10 e vitamina C, o que potencializa a absorção do colágeno, ajudando a prevenir o envelhecimento da pele. Fixaderme são deliciosas gomas mastigáveis sem açúcar, que podem ser consumidos de forma prática em qualquer lugar, também por diabéticos. Colágeno em pó, puh, isso é coisa do passado. Agora você pode contar com fixaderme. Fixaderme é o seu novo jeito de fazer a reposição de colágeno. Experimente fixaderme, você vai se surpreender com os resultados. Fixaderme, sua pele nova, de novo. Muito bem, atenção para essa imagem aí, gente. Olha só essa imagem, em plena BR-290, uma perseguição. Olha, a gente fica tão triste, né, quando tem que dar notícias sobre mortes de pessoas. Aí, por outro lado, a gente olha as pessoas fazendo uma imprudência como essa. Gente, olhem esses dois se divertindo, brincando. O que passa na cabeça dessas pessoas? Quem vai explicar pra gente é ele, vai ter que ter alguma resposta. Glauco Pasa, que é motoqueiro, né, Glauco Pasa? Sou motoqueiro, mas nunca me animei a fazer isso aí, não. Mas não faz arte, né? Não, não faço arte. Aliás, eu olhei a imagem e pensei que fossem dublês. É, é verdade. Não, pessoal que trabalha em circo, também não. É gente que está fazendo contravenção. Pilotos que estão fazendo bobagem em cima de motocicletas. Agora, que fizeram papel feio, fizeram, né? Porque eles estavam ali se divertindo. Eles não perceberam a viatura da Polícia Rodoviária Federal que se aproxima e olha, está correndo, hein? Eles estão correndo. Em alta velocidade. Alta velocidade. Eu acho até que nem dá pra olhar muito pro lado. Eu fico imaginando pra manter o equilíbrio, manter a concentração ali. É muita audácia, né? E eles estão em quatro. Dá pra ver aí nas imagens, né? Essa irregularidade aconteceu neste domingo à tarde na BR-116, em Guaíba. Os agentes da Polícia Rodoviária Federal faziam o patrulhamento da rodovia quando viram estes motociclistas fazendo manobras completamente perigosas. Os policiais foram atrás, logicamente, dá pra ver aí na imagem, né? Conseguiram interceptar três motoqueiros de 20, 23 e 32 anos. Olha o detalhe, André. Dois deles com antecedentes por associação para o tráfego. As motos foram recolhidas para o depósito e os condutores foram autuados e vão responder por este ato, digamos assim, fora do usual. Imprudente. Dá pra deixar o mínimo, assim. É, imprudência. E a carteira de habilitação suspensa, logicamente. Imprudência total. 11,54, pra quem tá chegando agora, imprudência na BR-116, eu acho que eu falei 290, não. BR-116 ali em Guaíba, próximo a Guaíba. Foi no domingo, estes quatro motoqueiros, pensaram o que que estavam no circo fazendo malabarismo, hein? Superpoderes. Essa manobra é conhecida como super-homem, pela forma que eles ficam em cima da moto, né? O quarto motoqueiro, esse que não conseguiu ser pego ali, né? Que a polícia não conseguiu pegar, ele foi identificado a moto, tá? E também vai sofrer um processo aí, a questão de multa, enfim. E o condutor vai ser responsabilizado, aquele que for indicado como condutor da motocicleta. Esse quatro, quatro elementos que não foi pego ali. Não, e eles, olha, primeiro assim, são várias irregularidades. Vejam que os dois estão muito próximos e colocando em risco a vida de outros. Veja que tinha um carro, né? Que a polícia rodoviária teve que pegar a esquerda, porque havia um carro, né? Na pista da direita. Daqui a pouco vai aparecer um carro ali, vermelho. Diversos outros veículos, na verdade. Um desequilíbrio aí pode acontecer. Olha aí, os dois ainda conversando. De bate-papo, né? Tranquilamente. Agora, faltando cinco para o meio-dia. Isso aconteceu ontem aqui em Guaíba, região metropolitana, na BR-116. Esses quatro que estavam fazendo malabarismo, mas não tinham percebido que a Polícia Rodoviária Federal estava ali por perto e aí conseguiu fazer a abordagem de pelo menos três, né, Glauco? Exato. Três pessoas foram identificadas, foram pegas, né, pela Polícia Rodoviária Federal, que estava fazendo acompanhamento, como a gente está vendo. O quarto conseguiu fugir. A gente olha as motos, André. Ah, não é moto de grande potência, grande cilindrada. Mas, enfim, um tombo com uma moto por menor potência que ela tenha, olha o que significa um tombo nessa velocidade aí e o que pode significar para outros condutores, inclusive. E a gente mesmo viu a viatura da polícia passa ali por alguns buracos, quer dizer, é uma estrada que ela é relativamente boa, mas também tem esses riscos, poderiam ter caído, ter ido por cima, atropelado pessoas, batido em carros, poderiam ter perdido a vida, né, poderiam ter morrido. Quer dizer, uma série de consequências poderiam ter acontecido por essa irresponsabilidade aí na BR-116 em Guaíba. E eu imagino que manter o equilíbrio nesta posição é muito difícil, Glauco. Não, o próprio ato de ter que frear, de repente, olha o perigo que significa. É uma pedra. Porque, para quem não conhece a moto, dá para frear na mão e no pé, que é o freio mais confiável no pé. Só que o pé, nesse caso, está no ar. Ele está como um super-homem. Só que não, né? Agora, a gente percebe a velocidade da viatura da polícia para conseguir alcançá-los. Eu acho que está mais de 80 aí, né, Glauco? É uma velocidade considerável. Você vê que eles passam pelo lado desse carro aí. Logicamente que os outros motoristas devem ter observado também a própria perseguição e diminuíram um pouco a velocidade. Mas eles não estão devagar, não. Não estão devagar. Dá para ver na imagem, André. É, a gente consegue ver pela movimentação ali da linha divisória das pistas, né? A gente consegue perceber o quanto que a viatura precisa correr para conseguir alcançar esses quatro. E o outro se escapou. Quer dizer, se escapou em termos, porque conseguiu ser identificado, né, Glauco? É, porque na verdade, assim, a partir do momento que três foram pegos, a polícia teve que daí ficar, né, no local em que esses três foram pegos. Aí o outro conseguiu fugir. Só que a moto foi identificada. Então vai haver, logicamente, a punição. Agora vai ser identificado. Vamos ter que identificar quem é o motoqueiro que estava lá, ó. Quem era o cara que estava mandando essa quarta moto aí. E aí vai ser responsabilizado. Tá certo, Glauco. Agora 11h58, faltando dois minutos para o meio-dia. E teve protesto agora de manhã no enterro do jovem. O jovem que foi morto numa abordagem policial aqui em Montenegro, no Vale do Caí. Nós vamos conversar ao vivo com o colega Lucas Abate, porque a família e também os amigos estão revoltados. Explica pra gente o que é que aconteceu durante esta abordagem e a morte deste jovem aí lá em Montenegro, Lucas. André, contestam e estão revoltados porque afirmam que ocorreu, que o jovem não tinha nenhum envolvimento com o tráfico de drogas, que havia saído para comprar refri com um amigo e acabou se envolvendo nessa perseguição e foi morto. Mas, para contar um pouco mais, um pouco melhor essa história, a gente veio até o local onde tudo aconteceu, André. A gente vai escrever mais ou menos o cenário que foi narrado até aqui mesmo por uma testemunha. Agora há pouco conversou com a gente fora do ar, nos deu alguns detalhes de como tudo aconteceu naquela noite. André, o Marcelo estava naquela casa azul, reunido com alguns amigos, era por volta das 11h30 da noite do último sábado. Eles saíram de moto, ele e mais um amigo, segundo testemunhas, para comprar refri. Subiram a rua e foram até um posto de combustíveis onde iriam comprar refri. Chegaram nesse posto, encontraram fechado, foram até outro local. Em determinado momento, já era por volta da meia-noite e 15, eles começaram a ouvir barulhos de uma perseguição policial, de movimentação, de moto e foram até a rua. E já se depararam, André, com um momento em que a perseguição estava acontecendo. E os jovens vinham do outro lado da rua, que a gente vai mostrar agora ao vivo. Eles vinham desse sentido, subindo em direção à casa azul, onde estavam antes. Fugiram de uma primeira abordagem da brigada na outra quadra. E aqui nessa quadra onde a gente estava, onde a gente está no momento, uma outra viatura estava posicionada. E foi nesse ponto em que dois policiais dispararam um tiro cada um. Um desses tiros acertou o Marcelo. Ele mesmo, baleado, seguiu na carona da moto e caiu já a alguns metros acima, até onde a polícia civil, um policial civil, está neste momento buscando informações e também outras provas de toda essa situação. Com eles, André, a brigada militar encontrou, na verdade, bem próximo onde ocorreu isso. Segundo a brigada militar, foi encontrada uma mochila com algumas drogas. E por isso, a brigada militar afirma que eles estavam traficando, estavam vendendo drogas no momento em que essa perseguição aconteceu. Mas a família, acontece essa versão, é algo que é dito pelos familiares e amigos de que o jovem não tinha nenhum envolvimento e que também era trabalhador, já trabalhava há cerca de um ano com um auxiliar de mecânico. Lucas, só repete para a gente onde é que estavam essas drogas, aonde que elas foram encontradas e em qual momento? Foram encontradas, André, logo após o jovem caiu. O Marcelo caiu da moto, um pouco próximo daqui, cerca de uns 300 metros daqui ele caiu. E o outro jovem, que agora até está preso, inclusive, seguiu na moto ainda por alguns metros até ser localizado. Próximo daqui, a brigada militar encontrou uma sacola preta com algumas pedras de crack. Essa droga não estava junto com ele, segundo a brigada, ou foi jogada, dispensada, ou caiu durante essa perseguição. Mas é algo que está sendo apurado ainda, porque é algo, inclusive, que a própria família dos dois jovens acontecem, que eles não tinham qualquer envolvimento, tanto é que não tinham nenhum tipo de antecedente criminal. A gente conversou com a brigada militar, com a polícia civil, que estão apurando tudo isso daí, André. Pois é, agora a gente vai acompanhar o vídeo, que foi a gravação que foi feita lá naquela noite, durante a perseguição e os tiros. Escutem. Eu não! Meio dia, dois minutos, esse caso aconteceu na noite de sábado para domingo, aqui em Montenegro, no Vale do Caí, dois jovens na moto. Eles estariam fugindo porque não teriam obedecido a ordem dos policiais. Por quê, hein, Lucas? André, segundo os familiares, eles não pararam nessa abordagem da brigada militar, porque o motorista, o piloto da motocicleta, que inclusive está preso agora, não tinha carteira de habilitação para conduzir moto. Segundo os familiares e amigos, foi este o motivo da fuga. A brigada militar, por outra vez, diz que esses jovens já estavam sendo monitorados, que eles seriam traficantes aqui do município e que por isso foi dada essa ordem de parada. Só que uma primeira versão que foi dita até para os próprios familiares é que essa perseguição começou quando os dois furaram uma sinaleira vermelha aqui próximo. Então, o motivo da perseguição, do início dessa perseguição, ainda não está bem claro. Se era porque já estavam sendo monitorados pela brigada militar ou se foi porque eles furaram uma sinaleira vermelha bem próximo daqui. Mas isso tudo está sendo apurado. E esse vídeo que a gente mostrou com os dois disparos é exatamente, André, nessa esquina de onde a gente fala ao vivo neste momento. Eu vou chamar o Glauco para conversar com a gente, Lucas, a respeito desse caso, porque assim, eu não sei se a brigada militar chegou, os policiais falaram a respeito disso, o que deve estar sendo investigado, porque o que os familiares exigiam? Que eles tivessem sido abordados e não tivessem dado esse tiro. É um tiro que a gente percebe que é um tiro de longe, a sensação que dá ao menos é um tiro de longe. Se não teria, então, não poderia ter dado um tiro, por exemplo, no pneu da moto, ou um tiro para cima para assustar, quer dizer, esse tiro, ele foi, era para atingir, de fato? Esses dois integrantes ali da moto, hein, Lucas? Olha, André, o que diz a polícia, a brigada militar, dois policiais atiraram. Cada um realizou um disparo. Um dos policiais disparou para o chão, disse que efetivamente disparou em direção ao chão. O outro policial atirou em direção à motocicleta. E até segundo o comandante regional aqui do Vale do Caí, tenente-coronel Márcio, foi uma ação muito rápida. Ele disse que o policial teve que agir muito rapidamente e até ele citou uma situação que foi relatada pelos próprios policiais, que os jovens teriam feito menção ou teriam direcionado a moto em direção a esses policiais que estavam parados bem aqui nessa esquina. Então, não se sabe se exatamente o tiro foi em direção a eles, foi com a intenção de acertar a motocicleta, mas o fato é que o disparo acertou o Marcelo pelas costas. O André, diga, Glauco. Tem a questão, logicamente, a gente está analisando agora amplamente algo que acontece em questão de segundos. Realmente, é muito complicado aquele momento ali. Uma fração de segundos pode determinar uma tragédia, né? A polícia alega que existiu ali a intenção da legítima defesa, até pelo gesto que eles entenderam fosse um gesto de atirar a motocicleta em direção à viatura, ou de até, em determinado momento, um gesto que eles entenderam que fosse puxar algo que poderia ser uma arma. O fato é que são dois jovens, 18 anos, com toda a vida pela frente, e agora, seja no inquérito militar, seja em qualquer investigação que possa ter nesse caso aí, tem que saber exatamente qual é o motivo disso, por que aconteceu, e essa droga, onde estava essa droga? A informação da polícia é que uma moto, que poderia ser essa, estava atuando no tráfico de drogas. Mas tudo isso carece de uma grande investigação. Pobres familiares. Esse é o resumo da ópera, André. É, não, e a gente vê a publicação da empresa onde o Marcelo trabalhava, assim, lamentando muito, diz que era um excelente profissional, um excelente funcionário, um jovem, né, promissor, é uma empresa que presta serviços automotivos, lá de Montenegro mesmo, colocou hoje nas redes sociais, aí a gente tem algumas imagens dele, né, também retiradas das redes sociais, a gente vê pelas imagens, me parece muito carinhoso com os familiares, né, está aí o jovem Marcelo. Vamos dar uma olhadinha de novo nas imagens, inclusive tem uma câmera de segurança, olha aí, ó, o momento que a moto passa e atrás vem a caminhonete da Brigada Militar, agora emenda a imagem e vai repetir, né, agora repetindo, ó, vem a moto com os dois, e atrás a viatura, que seria esse aí o momento, pelo que se sabe, pelo que se tem, pelas imagens dos tiros. Vamos escutar uma gravação que fizeram lá próximo? Olha aí, ó. Me parece que são duas viaturas, é isso? Me parece que uma é caminhonete, né, uma caminhonete maior e uma segunda viatura. Seriam duas viaturas ou foi impressão minha aqui, Lucas? Olha, André, o que aconteceu? Eles vinham daquele sentido, em direção até o ponto onde eu estou, até essa esquina, eles vinham acompanhados por uma viatura, por uma caminhonete da Brigada Militar. Certo. Uma outra viatura já estava posicionada nessa esquina, tentando atravessar, bloquear a passagem. Ah, que aparece o farol. Isso, tem essa pessoa filmando. Isso, até por isso tem essa pessoa filmando, porque a pessoa viu que uma viatura estava parada, que posicionada, já começou a filmar. Então, essa perseguição se estendeu por alguns quilômetros aqui da cidade, e essa viatura de onde vieram os disparos, ela veio pelo outro lado, ela veio por essa rua, aqui nesse sentido, já bloqueando esse cruzamento. Então, por isso essa pessoa estava filmando, porque já havia visto uma viatura da Brigada Militar posicionada, trancando. E daí, na sequência, vem a moto sendo perseguida por essa outra caminhonete, e é segundos depois, instantes depois, que acontecem esses dois disparos. Aquela viatura que aparece parada, com os faróis ali acesos, ela estava onde, Lucas? Mostra ao vivo para a gente, e depois a gente vai trazer mais detalhes sobre esse caso. Só dá uma geral aí, para a gente compreender a viatura, onde é que estava. Estava parada, e eles estavam vindo de lá, então, é isso? Dessa rua? André, essa rua que a gente está mostrando, é de onde veio a viatura que realizou os disparos, essa viatura que estava parada. Ela veio aqui até o cruzamento, e parou atravessada nesse ponto de onde eu falo agora. Ela parou atravessada mais ou menos aqui, nessa posição. Os jovens vinham do outro lado, André. Vinham de lá, daquela rua, nesse sentido, até esse cruzamento, perseguidos por outra viatura da Brigada Militar. É uma rua que desce e depois, logo, tem uma outra subida. Segundo a Brigada Militar, os policiais que estavam nessa viatura, que estava parada aqui, os dois policiais desceram da viatura e tentaram fazer algum tipo de sinalização para parar. E eles seguiam. Só que os jovens não pararam, e foi o momento em que eles realizaram o disparos. Lucas volta daqui a pouco, então, com outras informações da morte desse jovem aí, numa abordagem que aconteceu no sábado à noite, lá em Montenegro, no Vale do Caí, até daqui a pouco, o Lucas Zabate. Meio dia, nove minutos agora, e atenção, estava tudo pronto. Para uma festinha, uma churrascada de início de ano, lá no presídio de Pelotas. Mas aí parece que deu um probleminha no carvão. Entenderam bem o que eu disse, né, ô Glauco? Hein? É verdade. Era um churrasco aonde? Olha, um churrasco na cadeia, só que o carvão tinha ali alguns ingredientes que... Bom, deixa eu explicar. Turbinado. A Susep cancelou esse almoço de fim de ano para os apenados de todas as galerias do presídio regional de Pelotas. A medida foi tomada após os policiais penais terem flagrado aproximadamente 20 quilos de maconha e 2 de cocaína dentro dos sacos de carvão que seriam usados para assar a carne. Essa carne seria assada na cozinha interna e desde já a lei de execuções penais, ela permite esse tipo de ação, tá? Seria um reconhecimento pelos detentos que tiveram bom comportamento. Esse alimento geralmente é oferecido pelas próprias famílias dos apenados, quer dizer, não é uma coisa que seja inédita. O fato inusitado é a droga misturada junto ao carvão. Seria servido para três galerias, para detentos de três galerias. Bom, só foi possível a apreensão por causa da fiscalização, aquilo que a gente tanto pede, tanto elogia, mas que às vezes, né, acaba passando uma coisa ou outra. Nesse caso, não passou toda essa droga junto com o carvão. Duas pessoas que seriam os responsáveis por levar essas drogas junto com o carvão foram presas. Por quê? Porque não pode, né, André? Pode dar o churrasco, mas não pode ter esse tipo de entrada de drogas dentro da cadeia, logicamente. Não é a primeira vez que acontece coisa irregular entrando dentro dos presídios, né? Mas nesse caso chamou a atenção junto ao carvão, André. Não, e lembrando que são festas, né, que são permitidas, né? Claro que tem um critério para isso, não é verdade? A gente, inclusive, já mostrou outras. Tem aí imagens, teve 2019 aqui no presídio central também. É, no presídio central. O detento, inclusive, fez imagens e a polícia queria saber, poxa, mas como ele tinha um celular para fazer imagens, aí cerca de 100 quilos de carne para serem assados, né, para fazer o churrasco. Agora, é claro que tudo passa pelo criterioso controle de entrada, né, dentro dos presídios, assim como aconteceu com esse carvão lá em Pelotas, que passou pelo controle, e aí o que tinha dentro do carvão? Meio dia e 11 minutos, conta para a gente, Glau. Conta o que tinha dentro do carvão, Glau. Maconha, cocaína e até carvão. Vamos deixar claro aqui, tá? Mas o fato é que era uma confraternização para três galerias, lembrando que isso serve também para fortalecer o vínculo com as famílias, que são elas que oferecem isso, e trocando em miúdos também, André, para manter o clima dentro do presídio. A gente vive um momento, principalmente por causa da pandemia também, né, em que as autoridades sabem que o clima fica muito mais pesado também dentro das galerias, e isso serviria também para tentar aliviar um pouco, faz parte, né? Agora, pelo que parece, Glauco, dá uma olhadinha ali, eu não entendi muito bem como é que eles fizeram, porque, olha só, depois para a imagem, quando ele despejar, vejam que a pessoa ali, o policial, ele faz a seleção, ó, ele separa o que é carvão do que é droga. Ali, então, eu não sei se eles botaram num pacote e camuflaram esse pacote de preto para ele parecer, e tá muito bem camuflado, para ele parecer carvão. Tanto é que ele vai fazendo a seleção, eles despejam, ó, e ali o que já é selecionado. Então, não estava simplesmente solto. Me parece que são pacotes, pequenos pacotes, que eles foram quase pintados, né, para parecer carvão. Não, muito bem camuflado, inclusive. Tanto é que o policial ali de luva, com essa luva azul, ele vai apontando, quer ver, ó, aí ele identifica mais um, e vai botando na outra caixinha, separando só o que é a droga. E o que é carvão mesmo, de fato, fica nessa primeira caixa aí. Para quem está chegando agora, medir 13 minutos, teve uma festa, né, de final de ano, início de ano, no presídio de Pelotas. Era para ter, na verdade, né, e aí o que aconteceu? Eles não perdem tempo também. Dentro do carvão, aproveitaram e mandaram uma encomenda extra. E na hora da revista, encontraram o que dentro deste carvão, porque aí a festa foi suspensa, logicamente, até porque o carvão, né, já nem tinha mais praticamente carvão. É carvão contaminado, né, com cocaína, com maconha. Meu Deus. Outros casos que aconteceram também, lajeado, aconteceu o caso de apreensão, que o pessoal ia fazer um grande churrasco, também foi apreendido. Inclusive celular, por quê? Porque não basta fazer o churrasco, eles fazem imagens e divulgam em redes sociais. Quer dizer, como é que pode o celular entrar dentro da cadeia, né? E lembrando também, André, que a gente já fez aqui droga dentro da carne, né? Dentro do churrasco mesmo. A gente já mostrou, né? A gente já mostrou que até isso já fizeram, né? Colocaram a droga dentro da carne. E a divulgação dessas festas, repetindo, essas festas, tem autorizações. Isso é autorizado pela justiça, enfim. Mas em muitos casos acontece o que aconteceu, como lá em Pelotas, que junto com o carvão estava, portanto, a droga camuflada, né? E aliás, muito bem camuflada. Está aí dentro do pacote do carvão. Os policiais começam a esvaziar e vão separando já o que é droga do que é carvão. E chama atenção, André, chama atenção 20 quilos, 20 quilos de maconha e 2 de cocaína. A gente não está falando de gramas de droga. Pois é, então o que fizeram? Tiraram do pacote o carvão, botaram essa droga camuflada, né? E muito bem camuflada. Olha aí, ele chega, ele vai escolhendo, ele vai percebendo, vai derrubando, né? Um por um, não é carvão. Um pouco de carvão até cai. Mas olha só, a quantidade, muito bem feito. E deve ser uma lona preta, né? Deve ter alguma lona, tipo uma meia preta, que eles enrolaram os pacotes de droga. Devem ter... E sujam depois, botam junto com carvão, né? Exatamente, e aí mistura com um pouco de carvão, né? Olha, engana bem, não é verdade? Engana, engana. Mas olha, não aos policiais, né? Porque ele sabe que nessas situações aí, tem que ficar de olho muito aberto. E foi o que aconteceu, eles pegaram essa grande quantidade de drogas. Pois é, e depois não tinha mais nem carvão para fazer o churrasco. Tiveram que suspender o churrasco lá na penitenciária em Pelotas. Muito bem, meio dia e 16 minutos agora. E atenção, porque a Polícia Rodoviária Federal deu um verdadeiro golpe no crime organizado no final de semana. Preste atenção, armas e drogas avaliadas em 8 milhões de reais foram apreendidas aqui na BR-386. É o Glauco? É o Glauco que tem pra gente? Ah, não, a reportagem na tela a gente confere aí. Um caminhão acima de qualquer suspeita. Com placa de Chapecó, Santa Catarina transportava uma carga de milho pela rodovia conhecida como Estrada da Produção. Rota bastante usada para o transporte da safra da região norte e noroeste do estado. Só que além dos grãos, a carreta também trazia outras mercadorias ilícitas. Em um fundo falso na cabine, os agentes da Polícia Rodoviária Federal do Rio Grande do Sul encontraram drogas e armas. Eram 62 quilos de pasta base de cocaína, 20 pistolas argentinas da marca Bersa e 40 carregadores. Os agentes já tinham informação de que um caminhão era usado para transportar armas e drogas de uma organização criminosa. O veículo foi localizado pelos policiais e interceptado. O motorista viajava sozinho e chegou a apresentar uma nota fiscal da carga de milho no momento da abordagem. Só que os agentes desconfiaram e resolveram passar um pente fino no veículo. Depois que a droga e as armas foram localizadas, o homem de 47 anos acabou confessando que seria pago para fazer o transporte dos materiais de Santa Catarina para Nova Santa Rita, na região metropolitana de Porto Alegre. Em razão de uma espécie de nervosismo do condutor aprofundar a busca, eles se depararam com essa grande quantidade de droga num compartimento oculto dentro da cabine do veículo. A pasta base é usada na fabricação de cocaína. As armas são calibre 9 milímetros, o mesmo usado pela polícia rodoviária. A corporação deve solicitar o repasse para que elas possam ser usadas pelos policiais. Depois, é claro, de haver a identificação delas, uma vez que elas não possuíam numeração alguma, serem utilizadas exatamente para o combate ao ilícito. E olha que estava tudo muito bem escondido, hein, Glau? Tu vê se a polícia acredita ali, claro que a polícia tem experiência, mas sem conseguem escapar, 8 milhões corresponde todo esse armamento e essa droga aí, que foi apreendida e estava muito bem escondido. Mas a polícia já desconfiou do comportamento desse motorista, Glau. A boa notícia é que esse armamento pode ser repassado, logicamente, para uso do bem, uso da polícia. Agora, me parece que sempre tem um engenheiro, né? Como é que eles descobrem tantos lugares para esconder essas coisas, que são, inclusive, de difícil acesso, fundos falsos, recheios, digamos assim. A gente já viu vários exemplos aqui, né? E, neste caso, uma carga preciosíssima, André. Carga pesada. Poxa, meu Deus. Repetindo, 8 milhões de reais. Conta para a gente onde é que aconteceu essa apreensão aí, Cláudio. Essa apreensão... Foi ali em Montenegro, né? Montenegro, exatamente. A Polícia Rodoviária Federal tinha a informação de que uma carga, né, um caminhão estaria circulando e poderia trazer essa carga irregular. E aí os policiais fizeram a abordagem e chegaram a este tesouro, digamos assim, dentro deste caminhão. Agora, a estrada da produção, a Polícia Rodoviária Federal sabe melhor que todos nós aqui, é corredor para tudo, né, André? Inclusive armas. Drogas, a gente já viu aqui vários exemplos, né? Além de cargas irregulares. Então, a fiscalização é muito intensa. Neste caso aí, resultado bom. Que bom para a sociedade, André. É verdade. A BR-386... Aliás, eu passei por um trecho da BR-386 no final de semana. Ali em Montenegro, ela já... Ali por Montenegro, ela está duplicada ali. Mas depois, a duplicação da BR-386, ela está indo até Estrela e Lajeado por ali. Aí depois vira a pista única. É uma estrada que vem melhorando muito, viu? Melhorando muito. E como tu disseste muito bem, Glauco, ela liga o norte do estado até a região metropolitana. Rodovia Leonel Brizola. Começa lá em Iraí e a 386 vem até Canoas, aqui na região metropolitana. É, a região mais conhecida é a Tabaí, né? Que a gente chama. Quando nós éramos pequenos, não é, Glauco? Lembra que se falava muito na Tabaí, Tabaí-Canoas? Tabaí é um município, porque era um trecho que foi melhorado ali do trecho de Canoas, que é onde começa ou termina a 386, até a cidade de Tabaí, que é passando o Monte Negro. Um pouquinho antes ali de Estrela e Lajeado, um pouquinho antes fica a cidade de Tabaí. Então era um trecho muito conhecido e muito movimentado na época, onde ainda era a pista única, né? O trecho Tabaí-Canoas. Mas, como disse o Glauco, é a estrada da produção, é que escoa toda a safra, né? Do norte, a principal rodovia, aqui para os nossos portos. Porque aí chega em Porto Alegre e depois pega outra estrada, né? Em direção a Rio Grande. Então, por isso que ela é uma rodovia que ela é, era principalmente, agora já temos outras estradas, mas ela é uma rodovia muito importante que liga o estado aí, principalmente o norte do estado, até a região central aqui em Canoas, Glauco. Exatamente. A tensão muito grande. E lembrando também que essa mesma estrada pega muito fluxo do pessoal que vem lá da fronteira, tá? Que usa a RST 287, que vem da região de Santa Maria. Santa Maria. E depois acaba chegando ali em Tabaí e vira tudo a 386, né? É. Então é uma estrada de muita movimentação, muita, né? E muitos caminhões, até um trecho que agora foi também a CCR, que administra aqui a nossa 290 Freeway, também está administrando a 386, nesse trecho que vai até Sarandi. Então é uma rodovia que vai melhorar bastante daqui para frente. E aos nossos policiais aí, mais uma vez, né? O reconhecimento ao trabalho da Polícia Rodoviária Federal tão importante, porque, olha, se depender só do que dizem os motoristas, né? Ah, carregando, nada, né? Tudo tranquilo. Tudo certinho. Tudo certo, mas a polícia foi a fundo, foi a fundo e mais uma vez conseguiu aprender essa quantidade toda de drogas e armas, o valor total de 8 milhões de reais. Muito bem, meio dia e 22 minutos. Agora está na hora da gente falar de esporte. O fim de semana foi de Brasileirão Inter, encostou no líder São Paulo, mas amanhã já tem decisão na Libertadores, não é mesmo? Glauco Pazza, lembrando sempre para Biscoito Zezé, carinho que vem de família mesmo, Glauco. E Libertadores com Brasil-Argentina, Argentina-Brasil, tem um gostinho todo especial, é ou não é? A gente sabe que não tem mais Grêmio e Inter, mas tem Brasil na Libertadores, e Libertadores você sabe que é aqui, ó, no SBT, a casa da Libertadores, você imagina que jogão amanhã o Palmeiras podendo confirmar a chegada, a decisão da Libertadores. E vem de um jogo, meu amigo, de um resultado na Argentina. Agora, como será que está o clima em São Paulo? Será que é aquela coisa, né? Já está tudo certo, está tudo encaminhado. Vamos falar com a Fernanda Arantes, nossa colega do SBT lá em São Paulo. A Fernanda está lá, ela está no palco do jogo, é isso, Fernanda? Está tudo pronto aí, apesar de faltar um certo tempo, eu imagino que tem palmeirense que já não dorme, apesar dessa grande vantagem também. Boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde, André Glauco, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Sim, estamos bem adiantados aqui no palco, né, dessa decisão tão importante para o Palmeiras e também para o River Plate, que vai tentar correr atrás desse prejuízo. A gente vai explicar como que está a preparação desses dois times. Mas antes eu preciso mostrar para vocês, nós somos a única equipe de imprensa aqui no gramado nesse momento e a gente consegue ver já algumas das torcidas começando a colocar as suas placas, o seu incentivo já que o jogo é sem torcida aqui no Allianz Parque. Pois bem, está todo mundo tentando organizar ali, cada um do seu espaço. Já vemos as arquibancadas lotadas. E o Christian está mostrando para vocês, só que a gente vai vir para o outro lado agora para mostrar o que vai enfeitar mais esse jogo, que é o mosaico que a torcida do Palmeiras está fazendo, né, com menção a Libertadores, glória eterna, um mosaico que eles estão caprichando muito, está dando muito trabalho, mas todo mundo quer que fique bonito porque tem a vantagem aí de três gols, o que vai deixar a tarefa, né, a vida do River Plate muito mais complicada. Mas o Palmeiras também tem algumas dificuldades, no caso, três jogadores preocupam nesse momento, é o Rafael Veiga, também o Patrick de Paula e o Veron. Eles são jogadores importantes para o Abel Ferreira conseguir montar essa equipe nesse momento e eles são dúvidas para o jogo de amanhã contra o River Plate, exatamente depois da partida, da vitória que fez contra o Sport lá em Recife. A vida do Palmeiras foi muito bem organizada depois dessa vitória de 1x0, que deixou bem pertinho aí do G4, eles lá em Recife mesmo fizeram uma preparação e agora vão treinar hoje, 4 horas da tarde, depois foco total nessa partida. Já o River Plate está vindo de uma eliminação lá na Copa Diego Armando Maradona. Essa eliminação custou caro, quem se classificou para a final da Copa, que faz homenagem ao ídolo argentino, é o Boca Júnior, está esperando aí a decisão de quem ele vai enfrentar, mas com essa eliminação tem um gosto amargo e ainda mais tendo que fazer pelo menos 3x0 para levar para os pênaltis. Muito difícil a vida do River Plate, mas pode ser um jogo épico também para o time argentino. Sem dúvida, agora é o seguinte, é uma obsessão para a torcida, a torcida só fala em glória eterna e conquistar libertadores, está no canto, está nas placas, nas suas faixas no estádio. O meu chefe aqui, que é palmeirense, ele já não dorme faz 2, 3 dias e promete aí fazer uma grande festa para nós, se o Palmeiras chegar... Bom, se conquistar o título nem se fala. O torcedor, Fernanda, o torcedor do Palmeiras, enganchou a boca na orelha já ou está com o pezinho no chão? Essa expressão é maravilhosa. Então, o Palmeiras está fazendo com que o torcedor possa sonhar assim, está em mais uma final, no caso da Copa do Brasil, e agora na Libertadores tem uma grande vantagem. E o que é legal de se observar nesse momento é que o Abel Ferreira conseguiu organizar tão bem essa equipe, que é que, em casa, ele tem uma invencibilidade desde o momento que ele chegou, e isso traz, inclusive, a vantagem aí para o Palmeiras. 3 a 0 para poder ir nos pênaltis, o que o River precisa fazer. Essa é uma missão complicada, mas, Libertadores, tudo pode acontecer. Confiança tem o torcedor palmeirense. E você vai ver tudo com a gente amanhã, 9h15 da noite, eu vou estar nessa transmissão e eu espero todo mundo. Grande figura, grande parceria, querida Fernanda Arantes, muito obrigado pelas informações. Bom trabalho, olha, ela já está aqui, ó, taça da Libertadores, mas vou deixar num cantinho, descansando até amanhã, que é o grande dia, o grande dia do jogo, Palmeiras e River. Obrigadão, a gente daqui a pouco segue com o esporte, tá? Agora, Mônica, ou daqui a pouco? Agora, ela que manda, ela é o nosso Abel Ferreira, o nosso Abel Braga, Renato Portaluppi, ela manda em tudo, é mais que a minha esposa. Então, vamos lá, vamos obedecer, tá, André? Porque é o seguinte, vamos falar de campeonato brasileiro? Campeonato brasileiro que o Inter está muito mais perto do líder, do São Paulo. Olha, o Inter foi enfrentar o Goiás ontem, no Beira Rio, e venceu com o gol do garoto Praxedes. Mais um garoto marcando presença no time do Abel Braga, o Inter venceu por 1x0. Na rede Véu de Noiva, que era um pedido da torcida, tá ali, ó, novo formato da rede, que não é novo, é antigo, mas voltou ao Beira Rio. E o Inter está a 3 pontos, isso mesmo, 3 pontos do São Paulo, meu amigo. Já nem tá mais no retrovisor, já tá ali cutucando o para-choque do São Paulo. Mas será que dá pra sonhar com o título? Ah, pelo número dá, né? Mas pela circunstância toda, os jogos que tem por aí, quem fala é o Abel Braga. Tá aí o Abel Braga, tranquilo, né? Ah, queriam me tirar? Me tirem, mas de repente o Paulo não tirar o campeão brasileiro? Será, hein? O fato é o seguinte, ainda tem confronto direto o Inter e São Paulo, ou seja, esses 3 pontos podem ser resolvidos no confronto direto. A ver os próximos capítulos, o Inter que tá aí, ó, cutucando o São Paulo, que perdeu mais uma e o Flamengo também perdeu, ou seja, os líderes estão dando sopa. Quem quer o título brasileiro? É só chegar e pegar, viu? Olha, Inter, presta atenção. O Grêmio também tinha a oportunidade de chegar mais perto daquele pessoal lá da frente, mas jogou com um time misto contra o Fortaleza e ficou no 0x0. Ah, bem, da verdade, o Grêmio criou boas oportunidades, tá? Várias oportunidades, mas não concluiu. Fez um gol, é verdade. Você vai ver aí, ó, PP fazendo gol, tricolor, só que não valeu. Aí teve a questão da arbitragem, o VAR foi lá, tá aí, ó, a gente fez a linha pra mostrar que por milímetros o PP tava à frente e o gol foi anulado pelo árbitro de vídeo e o Grêmio perdeu a chance de chegar mais perto dos líderes lá daquele pessoal que tá na ponta. E o Renato foi, de certa forma, criticado porque... Por que time misto, né? Por que poupar jogadores? Copa do Brasil, decisão só mês que vem. E o Renato, você pensa que gostou? Depois de brigar com os empresários, ele brigou com quem? Com vocês da imprensa aí. Fala, Renato. Quando vocês não veem um jogador em campo, vocês acham que o treinador tá preservando. Eu não vou mais usar essa palavra. Vocês acham que o jogador tá poupando. Vocês não sabem o que acontece no dia a dia no CT. E eu não vou falar pra vocês. E nem o departamento médico vai falar pra vocês. Então, se o jogador não tá em campo, eu sei o que eu tô fazendo. Ninguém tá poupando os jogadores. A gente tá brigando pelo título. Nós jogamos uma partida dificílima na última quarta-feira. E se alguns jogadores não estão aqui hoje, é porque nós temos nossos motivos. Eu tô botando força máxima o tempo todo. O problema de vocês é achar que vocês estão sempre certos. Vocês colocam... Ah, tá poupando. Aí eu pergunto, por que você acha que eu tô poupando? Eu tenho a resposta, mas não vou te dar. Mas vocês gostam de afirmar sempre que nós estamos poupando, preservando. Essa imprensa... Onde é que tá o Jeremias? O Jeremias fica botando coisa na cabeça do Renato. Tá nos assistindo. É, mas cadê que ele não bota as caras aqui e tá em casa de pantufa? Não, pantufa com esse calor eu acho que é meio forçado. É, não dá, né? Nem apareceu. 34 graus, não dá. Bom, vamos lá. O seguinte, lembrando então que tem Libertadores amanhã na tela do SBT, Palmeiras e River, pra confirmar a vaga de um brasileiro já na grande final. Mas hoje tem aquecimento, já tem clima de Libertadores, tem programa especial, Arena SBT, hoje à noite. E tem um convite super especial pra você. Bate! Ô galera da SBT de Porto Alegre, aqui é o Benja. E tô aqui pra convidar todos vocês aí pra acompanhar hoje, 23h45, o Arena SBT. Programa de futebol raiz. Programa do jeito que o povo gosta, sem aquele nhé-nhé, sem mimimi. É um programa com Emerson Sheik, Cicinho, Humano, Eu. Vamos ter vários convidados. Hoje tem o Mauro César participando aqui com a gente do Arena SBT. Tudo sobre crise no Flamengo, né? Mais uma derrota do São Paulo. O Palmeiras que amanhã vai pra final da Libertadores. Então eu tô esperando vocês, 23h45, põe o chimarrão na mesa aí e venha assistir a gente. Valeu! E dá pra ver que não é gaúcho. Tá dizendo tomar chimarrão às meia-noite quase não dá. Hein? Hein, Glauco? Cadê o Glauco? Agora sim o teu áudio, agora a gente te escuta. Não, é o seguinte, se eu tomar chimarrão naquele horário, eu vou dormir só na sexta. Mas olha, o convite valeu. Mas valeu a dica, né? Não precisa do chimarrão, mas toma outro, um suquinho lá de maracujá, acompanha o programa e depois dorme. Ah, em compensação pra aqueles que trabalham de madrugada, que também vão estar acompanhando e se sentindo, esses aí valem o chimarrão também nesse caso. Programaçou! Não é verdade? Glauco, olha só, então amanhã a gente volta a falar aí todos os detalhes sobre essa partida aí também. Não é verdade? Isso. Bom, agora meio-dia e 33 minutos. Glauco, muito obrigado, sabia? Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Pra você também. Pra quem está em casa, muito obrigado. Pra quem está nos acompanhando, não está em casa, está onde estiver, muito obrigado. Por que eu estou dizendo tantas vezes obrigado? Porque hoje é o dia internacional do obrigado. É? E aí a gente quer saber, pelo que você agradece? Glauco Paz, a quem tu agradece hoje? O que eu mais sinto é essa questão de obrigado. Porque assim, eu sou obrigado a arrumar a cama, obrigado a lavar a louça, obrigado... Não, brincadeira. Não, brincadeira. Cara, eu sou... Eu digo muito obrigado a esse pessoal que trabalha em linha de frente. Pessoal de saúde, hoje eu digo muito obrigado. Eu nunca precisei, mas várias pessoas que eu conheço precisaram. E você que respeita o atual momento, muito obrigado. Pois é, então conta pra gente, qual é o motivo do teu agradecimento? Ou quem merece a sua gratidão e por quê? Vai lá na nossa página no Facebook e responde. Facebook.com.br E diga por que a quem você agradece. Lembrando que essa é uma data internacional, o 11 de janeiro, na verdade, o 11 de janeiro, é o dia do obrigado, de dizer obrigado às pessoas. É uma data que surgiu através mesmo das redes sociais, mas se popularizou pelo mundo inteiro. Então é o dia da gente dizer mais uma vez muito obrigado. Glauco, obrigado, viu? E tem tanta gente com dificuldade de dizer obrigado, né, André? Inclusive em coisas mais do dia a dia, a gente deveria dizer sempre obrigado. É uma questão de relação. Então vai lá na nossa página no Facebook e escreva. A quem você agradece, a quem você diz obrigado no dia de hoje, que é dia 11 de janeiro. O dia internacional do obrigado, de agradecer. Tá certo? Boa. Muito obrigado, Glauco. Obrigado. Tá bem. Agora meio-dia e 35 minutos, meio-dia e 35 minutos. E atenção, atenção porque está preso o suposto mandante da morte da dançarina lá de Caxias do Sul. A gente falou nela na semana passada. A Juliane Martins foi assassinada por um adolescente de 15 anos com diversos tiros. A delegada responsável por este caso, a Talita Andrish, vai nos explicar o que levou à prisão desse homem. Delegada, a senhora me escuta bem? Desde já, muito obrigado por conversar aqui com a gente, delegada. Bom dia, a gente que agradece a participação no Jornal do SBT. Bom dia a todos os telespectadores. Durante as nossas diligências das últimas semanas, nós conseguimos chegar nesse suposto mandante, então, né? O mandante. Isso, é um indivíduo que está sendo investigado ainda pela suspeita na participação como mandante nesse crime. Exatamente. Então, no caso, o que executou seria aquele jovem de 15 anos, é isso? Exato, é. Quanto a essa autoria imediata, a gente não tem dúvidas, né? Nós tivemos a confissão do adolescente, tivemos a apreensão em flagrante dele, que aconteceu no dia do fato, logo após a prática dessa situação toda. Graças ao trabalho dos policiais que estavam, no momento, próximos ao local, tanto um policial que estava pelo centro de fogo, como outro policial que estava trabalhando, que prontamente se deslocaram até o local após ouvirem os disparos e perseguirem esse rapaz, conseguiram efetuar a apreensão dele. Nós fizemos, foi feita a apreensão dele no flotão da Polícia Civil, ele foi ouvido e, em seguida, nós iniciamos as diligências, né? Para a gente tentar entender o restante da dinâmica do fato. Sim. E, delegada, esse homem, ele, o que a senhora pode falar dele? Que idade ele tem? Ele é aí de Caxias? Qual seria a motivação desse crime, delegada? É, na realidade, ele é um homem, né? Um homem que tem acima de 30 anos, ele tem uma relação de vínculo muito próxima com a vítima e, por esse motivo, para que a gente não prejudique as investigações e, também, tendo em vista toda uma limitação, uma restrição legal, a gente não pode revelar a identidade dele. A gente só pode dizer que ele tem, realmente, uma vinculação muito próxima com a vítima. A motivação também está ligada a todo esse vínculo pessoal dele e a gente também não tem condições de falar exatamente a respeito dessa motivação, tendo em vista toda essa questão da identificação dele que não pode ser revelada. Certo. E, bom, eu acho que a senhora conseguiu, pelo menos aí, já está preso, seguem as diligências também, mas foi um passo importante porque o que se sabia até o momento, né? Para quem não acompanhou, essa dançarina foi morta, era durante o dia, no centro de Caxias, né? Ela levou quantos tiros, delegada? Exatamente. Ela foi morta, então, aqui no centro de Caxias, num local bastante movimentado. Ela foi alvejada por, pelo menos, quatro disparos de arma de fogo, exatamente. E o adolescente confessou, num primeiro momento, né? Só que toda a motivação dele gerou uma estranheza. Sim. E aí, depois, associada a todas as imagens que nós coletamos, nós conseguimos perceber que ele estava faltando com a verdade naquele momento. Por isso, a gente aprofundou as investigações para tentar entender se havia uma motivação por trás disso tudo, de eventuais pessoas que pudessem ter interesse na morte dessa jovem. Foi no dia 28, né, que ela morreu, né? 29. 29. 29 de dezembro, isso, depois das 16 horas. E a polícia chegou, não sei se a senhora tem como nos dizer isso, através deste adolescente, delegada. A gente está conversando com a delegada Talita Andrish, está investigando o caso da morte dessa dançarina em Caxias, ali no finalzinho do ano, uma morte, né, de uma maneira brutal. Um adolescente de 15 anos confessou que deu quatro tiros, não se sabia, ele, de fato, atirou, mas a polícia não se convenceu com as alegações dele. Como que a polícia chegou até ele? Teve alguma câmera de segurança? Teve alguém que avisou a polícia ter visto alguma movimentação? Testemunha, de repente? Alguma testemunha, enfim. Isso, naquele primeiro momento, em razão dos policiais terem ouvido os disparos e visto ele correndo, né, eles conseguiram apreendê-lo. Em seguida, nós começamos a ouvir testemunhas e analisar as imagens das câmeras de segurança para chegar na identificação correta dele e toda a dinâmica do fato, né, mas naquele primeiro momento é que ele foi apreendido em flagrante, realmente, algumas quadras dali e foi identificado. Ele estava portando a arma de fogo que ele tinha utilizado ainda e foi apreendido de posse dessa arma de fogo, né, portando essa arma de fogo ainda. E aí, em seguida, ele foi conduzido ao plantão, foi realizado todo o procedimento, foi ouvido, justamente nos gerou uma grande estranheza o fato dele dizer que morava nas ruas, porque ele não aparentava ser uma pessoa que morasse na rua. Isso gerou uma estranheza grande. As imagens das câmeras de segurança do local demonstraram que ele também contou com a verdade em relação a alguns pontos, né, de toda a dinâmica do fato. Por isso, nós fomos em busca da identificação dele, o local onde ele talvez estivesse morando e tudo isso a gente conseguiu levantar durante a última semana. Delegado, duas últimas questões da minha parte. Então, quer dizer que ele, essa pessoa, o mandante, estava na cena do crime? Não, o mandante, a princípio, não estava na cena do crime. Pelo contrário, ele estava em um local bem distante daqui. Esse suposto mandante, né, em relação ao qual a gente ainda está tentando também entender a extensão da participação dele no crime. E ele não estava em Caxias. Na cena do crime, estava a gente, a princípio, só o adolescente. Certo, que sabia bem quem era o alvo dele. E esse adolescente, me parece que no início, ele não tinha registro, né, de nascimento, só tinha certidão, ele não tinha, de fato, nem o RG ainda? Não, e nós não tínhamos nem a certidão dele, de nascimento com ele. Nós fizemos o primeiro procedimento com base nos dados que foram fornecidos e depois nós trabalhamos em cima da identificação dele. Foi uma primeira diligência que nós precisamos efetuar. Conseguimos chegar na identificação dele através das autoridades da cidade de onde ele disse que vinha. De fato, ele deu o nome correto, nós conseguimos identificá-lo, mas ele não tem RG expedido, ele tem só certidão de nascimento mesmo. E ele já tinha passagens, alguma coisa, já tem outro crime na ficha? Não, ele não tinha passagens nenhuma, não praticou nenhum outro ato infracional pelo que a gente tem com relação ao nome dele e ao que as autoridades da cidade dele também nos informaram. Certo. Só para tirar dúvida, André, ela não tinha, menina, não tinha medida protetiva, não tinha nenhuma denúncia em relação a esse sentido? Não, não, ela também não tinha nenhum tipo de registro de ocorrência recente com relação a nenhuma situação de violência e nem medidas protetivas também com relação a nenhum companheiro ou ex-companheiro. Então, mas, e a polícia tem como dizer para a gente se é algo ligado à profissão, algo passional ou não tem ainda como dizer isso? A gente não tem como dizer a real motivação, porque a motivação, ela está ligada ao vínculo que essa pessoa, esse suspeito de ser o mandante, tem com a vítima. E se a gente informar qualquer coisa nesse sentido, a gente acaba identificando o suspeito. Então, nesse momento, por conta das investigações e também de instruções legais, a gente infelizmente não pode acontecer a exata motivação. Mas é uma motivação ligada a questões pessoais de vínculo muito próximas com a vítima. Tá certo. Desde já lhe agradeço muito, tá, delegada Thalita Andres, delegada que está à frente aí dessa investigação da morte dessa dançarina lá em Caxias do Sul. Mais uma vez, agradecemos a sua participação ao vivo aqui com a gente. Nós é que agradecemos e nos colocamos à disposição sempre do SBT para prestar qualquer informação. Muito obrigado, obrigado, delegada. O Glauco, só rapidamente, para quem não acompanhou, essa jovem aparece ali nas imagens. Inclusive, ela tinha duas filhas, né? Duas filhas. Está aí ela, uma jovem. É, duas filhas. Gravava, fazia, ela era muito carinhosa. E a delegada agora, no finalzinho, nos passou uma informação bem importante, né, Glauco? Que é uma pessoa muito próxima. Exatamente. E que não estava no local, ou seja, arquitetou tudo e aquele menor foi o executor dessa ação, né? Exatamente. Então, assim, dá algumas linhas. Era muito próxima a família, a pessoa. Agora, se era familiar, se era de cunho passional, é isso, a delegada está preservando justamente para não identificar. Então, mas a polícia já está na linha. Lembrando, morreu no dia 29, levou quatro tiros pelas costas, por volta de quatro e meia da tarde, no centro de Caxias do Sul, uma região bastante movimentada. Muito bem, meio-dia em 44 minutos e atenção, a morte de um jovem, uma abordagem da polícia em Montenegro, provocou comoção lá na cidade. De um lado, a família que está revoltada e de outra, a polícia que afirma que a dupla tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo foi sepultado hoje e o caso está sendo investigado pela polícia civil. Na reportagem, a gente explica em detalhes. Uau, estou gravando, estou gravando, gravando. O vídeo gravado por um morador de Montenegro mostra o momento em que a moto passa. Logo atrás, vem uma viatura da Brigada Militar. Em seguida, dois disparos são ouvidos. Um dos tiros acertou pelas costas o carona da moto, Marcelo Júnior Santos Teixeira, de 18 anos. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu e morreu. A gente encontrou o chinelo do Júnior lá tirado. A gente não sabia se era sangue, tinha um rastro lá para frente. E depois a gente pegou e ficou preocupado. Só foi eu e o Lucas atrás deles. Aí agora o cara está sem amigo, um pai sem filho, uma irmã, um cunhado, tio, primo, tudo por causa de um despreparo. O velório ocorreu em uma funerária de Montenegro. Marcelo era auxiliar de mecânico e trabalhava há quase um ano em uma oficina da cidade. Um guri muito gentil, né, cara? Trabalhador, começou a trabalhar agora, fez a carteira dele, tudo. Ele e o meu filho usaram a carteira juntos, cara. Eu assino, não tenho o que dizer de mal dele, cara. Não tenho, não tenho o que dizer dele. Tu tem que acompanhar eles e ir até eles pararem. Mas não atira pelas costas, né, cara? Foi uma covardia dele, você lembra que foi uma covardia dele. Um guri apaixonado pela vida, ele adorava futebol. Nessa mesma noite, ele tinha recém-vindo de um futebol com os amigos, estava numa janta na casa deles e só saiu para buscar um refrigerante. Inconformados, amigos e familiares protestaram. Para nós, para nós foi um despreparo. Segundo testemunhas, os jovens vinham naquele sentido e já estavam sendo perseguidos por uma viatura da polícia militar. Aqui nessa esquina, outros policiais já estavam aguardando jovens. E foi exatamente neste ponto em que os disparos foram realizados. Inclusive agora, dois dias após o caso, uma cápsula disparada naquela noite ainda permanece no local. O piloto da moto foi preso em flagrante. A polícia militar afirma que eles eram traficantes e estavam com drogas. Era uma espécie de um saco de tecido, onde estava ali dentro 39 pedras de craque e 136 gramas de maconha. Uma balança de precisão. Esse saco estava sendo transportado pelo veículo que estava na carona da moto, segurando entre ele e o corpo do piloto. Só que os familiares contestam. Cara, o guri nunca usou droga. Nunca, nunca, nunca usou droga. O caso já está sendo investigado pela polícia civil. Era um rapaz bem jovem, né? Que choca bastante a comunidade quando acontece esse tipo de coisa, sem antecedentes até então. Então, essa circunstância aí do envolvimento ou não com tráfico de drogas vai ser apurada agora no decorrer das investigações. Deixa eu chamar aqui o Lucas Abate. Está, inclusive, no local onde aconteceu esses tiros aí, esse crime. O Glauco está acompanhando aqui com a gente. Porque, assim, qual é a idade dele, Lucas? O Marcelo? 18 anos, André. 18 anos. Faria 19 agora em fevereiro. O que se questiona é a abordagem como aconteceu, né? O fato de estar ou não traficando, isso vai ser investigado e já está sendo, inclusive, investigado. Agora, tem uma questão importante, é como esta abordagem, ela aconteceu, né? Porque houve uma perseguição, né, Lucas? Houve uma perseguição, André. O ponto exato do início dessa perseguição, a gente ainda não tem a informação. E a gente não tem também a confirmação de que motivou essa perseguição. Um primeiro relato que se tinha era de que eles tinham furado, passado por uma sinalidade vermelha. E uma outra, que foi dito até pela Brigada Militar, é que eles estavam sendo monitorados. Essa motocicleta já estava sendo monitorada por uma suspeita de estar traficando drogas. Só que a versão da família, dos amigos, era de que o Marcelo estava aqui nessa rua, uma casa que fica a poucos metros de onde a gente está falando no momento. Ele havia jogado futebol e estava ali reunido com alguns amigos e saiu para comprar refri. Seria uma saída bem rápida quando começou essa perseguição. A perseguição que se percorreu alguns quilômetros aqui no município de Montenegro. E ele já estava quase chegando em casa novamente e foi nessa esquina onde os disparos foram realizados. A cerca de 20 metros da casa onde ele estava com os amigos. Então, toda essa circunstância da perseguição e também o motivo dos disparos está sendo apurada pela Brigada Militar e também pela Polícia Civil. O Marcelo era carona. E o que estava dirigindo a moto, querendo ou não, houve uma fuga de uma perseguição policial. E isso também vai ser levado em consideração nessa investigação. Esse rapaz que estava dirigindo, eu não sei qual é a idade dele, ele foi preso e com ele foi encontrada alguma arma, alguma indicação que possa ajudar aí nessa investigação, hein, Lucas? André, também 18 anos, não tinha carteira de habilitação e, segundo os familiares, foi por isso que ele fugiu, porque não tinha carteira de habilitação para conduzir a moto. Com ele, nada foi encontrado. Esse pacote com drogas, essa sacola de tecido com drogas, ela não foi encontrada diretamente com eles, estava próxima ao local e, segundo os policiais, foi porque eles dispensaram esse conteúdo durante essa perseguição. Mas com ele não havia drogas, nem mesmo armas ou outro objeto ilícito e ele também não tinha nenhum antecedente criminal. Esse jovem, segundo a polícia, permanece preso, responde por tentativa de homicídio, por ter jogado, ido com a moto em direção aos policiais no momento que ocorreu o tiro, também por direção perigosa, por fuga da abordagem da Brigada Militar. Isso que ele está respondendo nesse momento e, segundo a Polícia Civil, é por isso que ele permanece preso. Ô, Lucas, então, pela imagem, a gente vê que tem duas viaturas. Para aí a imagem ali um pouquinho. Não, aí é uma delas, mas volta um pouquinho. Aí, ó, aí tem uma que já estava, digamos assim, de frente para a moto, que estava parada aí na esquina exatamente onde tu estás. Então, o tiro teria saído da onde? Desta viatura que estava parada ou da que estava perseguindo a moto, Lucas? Desta viatura que estava parada, André, ela estava parada bem nessa esquina, exatamente o ponto que a gente está mostrando agora, atravessada, trancando parcialmente esse cruzamento. A moto passou como se fosse pela direita dessa caminhonete, e foram os policiais que estavam nessa caminhonete que realizaram um disparo cada um. Um policial atirou para o chão e o outro em direção à motocicleta, que foi o tiro que acertou o Marcelo pelas costas. E a viatura parada é mais ou menos onde aquele carro preto ali está, é isso? Um pouco mais para frente? Seria isso? Virada para qual sentido? Um pouco mais... Um pouco mais para frente, exatamente no sentido onde está o carro preto agora. Estava exatamente nesse ponto, só que um pouco mais para frente, apontada para aquela rua. Porque ele descia essa rua transversal, André. Informados de que os jovens estavam fugindo por aqui, essa viatura veio pelo outro lado com a intenção de barrar a frente da fuga, enquanto uma vinha perseguindo, essa cortou o caminho, veio por outras ruas para tentar trancar a frente. Então, por isso que ela já estava parada ali, e até por isso que algumas pessoas já estavam filmando, porque viram essa caminhonete posicionada naquele ponto. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate. A gente vai continuar acompanhando aí, portanto, a investigação direto lá de Montenegro. Bem dia, 52 minutos. E atenção, gente, olha só, a temperatura nesse momento em Porto Alegre, 34 graus, Estael Cias, é isso? 34 graus. E os termômetros estão subindo, estão subindo e vão continuar subindo. Aí nós temos imagens ao vivo de Capão da Canoa. É, lá em Capão da Canoa está fresquinho. 28 graus nesse momento. Bom, a colega Estael Cias chegou e nos cochichou, né? Que aqui nos bastidores, né? Que a gente, olha, precisa se preparar, porque o calorão promete ser maior ainda. Ou seja, devemos ter temperaturas bem próximas dos 40 graus. É, então se preparem. Em seguida, Estael Cias vai explicar pra gente. Meio dia e 53 minutos, olha só. O prefeito de Porto Alegre decidiu flexibilizar ainda mais as regras de distanciamento controlado. No final de semana, a capital e mais cinco cidades aqui da região metropolitana assinaram o termo de cogestão. Isso significa o quê? Significa que o grupo de prefeitos pode usar regras de bandeira abaixo aquela do mapa, né? A capital gaúcha também vai disponibilizar o kit Covid na rede pública. Preste atenção aí na reportagem. Cinco prefeituras da Grande Porto Alegre assinaram um documento de gestão compartilhada no combate à pandemia, que permite a flexibilização das regras. No mapa do distanciamento controlado do Rio Grande do Sul, divulgado na última sexta-feira, quase todas as regiões gaúchas aparecem em bandeira vermelha, de alto risco epidemiológico, incluindo a capital gaúcha, que hoje apresenta 85% dos leitos de UTI ocupados. Com o chamado sistema de cogestão, os municípios em vermelho podem seguir as medidas mais brandas da bandeira anterior, a laranja. O diálogo que permitiu isso, né? Nós sempre dissemos na campanha que nós vamos, em primeiro lugar, a vida, mas a economia vai caminhar juntos. E essa é a sinalização desse simbolismo aqui. A partir de agora, missas e cultos podem receber 30% do público. Restaurantes e bares não precisam mais fechar às 11 da noite. Os estabelecimentos essenciais de rua, como farmácias e mercados, podem ter 75% dos trabalhadores. O comércio não tem mais restrição de horário. As áreas comuns dos condomínios reabrem. Serviços como salões de beleza podem ter metade dos funcionários. Clubes sociais voltam a reabrir áreas comuns de lazer. As academias podem atender um aluno para cada 10 metros quadrados. Eventos passam a ter autorização, inclusive em ambiente fechado. Até o fim do ano passado, o Porto Alegre possuía decretos municipais mais rígidos que o estadual. A flexibilização das regras foi uma das promessas de campanha do atual prefeito Sebastião Melo, visando a geração de emprego e renda. A prefeitura vai reforçar a fiscalização para garantir o cumprimento dos protocolos sanitários e evitar as aglomerações. Convocamos toda a sociedade para fazer um pacto de enfrentamento ao coronavírus. Convocamos o setor empresarial para ajudar o poder público à fiscalização. O início do mandato também foi marcado por outra polêmica. A decisão de distribuir um kit Covid nas farmácias da rede municipal, que inclui alguns remédios como hidroxicloroquina, vitamina D e zinco. Mas uma norma técnica publicada na última sexta-feira exige prescrição médica e assinatura de um termo de reconhecimento da falta de comprovação científica. É injusto que o cidadão dos bairros mais nobres da cidade tenha acesso a esses medicamentos. E o cidadão dos bairros periféricos não tenha acesso. A Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o tratamento precoce e alerta para os efeitos colaterais. Pode ser que um medicamento ajude o outro a produzir efeitos colaterais mais sérios. Inexiste, até o momento, estudos que demonstram que qualquer uma dessas substâncias possui efeito sobre a Covid. É, aliás, estudos indicam até que não funciona essa combinação. Vamos ser aí, vamos continuar acompanhando essa distribuição do kit Covid, mas também a abertura aí de diversos setores e que ao menos se tenha a garantia da Prefeitura de atendimento para os casos que podem surgir daqui para frente. É o que a gente espera que não aconteça. Porque esse negócio de, ah, a gente vai ter fiscalização, isso aí não tem como fiscalizar tudo. Esse é um assunto polêmico, sim. A gente, durante a semana, vai tratar em outros momentos e em outras oportunidades, mas vamos continuar falando, sim, dessas liberações aqui em Porto Alegre. Agora, faltando dois minutos para uma da tarde, fique com esse recado da Fábio, da EVT. Né, Fábio? Você comprou um carro e está pagando por dois? Está com dificuldade de pagar a parcela do financiamento ou está com busca e apreensão? Não para de pensar em tantas dívidas de cartões de crédito e empréstimos. A EVT faz uma análise gratuita e explica passo a passo como resolver o seu problema. Entre em contato com os especialistas, faça sua consulta e conheça diversos casos de sucesso realizados pela EVT Acessoria. Dívidas de R$ 110 mil, que saíram por R$ 25 mil. Acabe já com os juros abusivos. Você pode reduzir suas dívidas de cartão de crédito, veículos e empréstimos. Ligue agora para 51-33-91-3852 ou manda um ato para 51-997-70-2864. Ai, que calor esta é, Alcias. Quer dizer que a temperatura aqui só vai decolar, é isso? Só vai decolar. Quer dizer, tu entra e tira uns dias de férias, aí nos traz esse calor todo na bagagem? É isso que eu trago, é isso aí mesmo. Eu sou má. Mas olha só, André, antes de falar do calor, que também é uma consequência da estiagem, desses vários dias de pouca chuva, a gente vai mostrar imagens, olha assim, eu não vou dizer chocantes, mas imagens que mostram realmente o efeito da estiagem aqui no Guaíba, que André está com 18 centímetros apenas, medição no Cais Mauá. O normal para essa época do ano, para o nosso telespectador ter de referência, é 47 centímetros. É, 0,18 metros, mas para o telespectador entender, acho que é mais fácil colocar assim. Então, a medição está em torno de 30 centímetros abaixo do normal para essa época do ano. E em fevereiro do ano passado, no auge da estiagem, depois de 5, 6 meses, chegou a 10 a medição. E hoje está em 18, e a gente ainda tem uma estiagem pela frente. E o resultado? Então, isso significa que podemos ter um efeito maior. Esses bancos de areia, né? Os bancos de areia que a gente vê aqui nessa imagem aqui no Guaíba, que realmente mostram os efeitos disso. Também tem uma matéria agora na Médio Sul falando dos efeitos também do lixo que aparece com essa redução do nível do Guaíba aqui na capital. E outros rios do estado também. O Jacuí está muito baixo, o próprio rio Uruguai. Então, são vários rios, o rio dos Sinos também está com nível abaixo da média, porque tem chovido um pouquíssimo nas últimas semanas. E a gente tem esse efeito. Aliás, nos últimos meses, a chuva tem sido abaixo da média histórica. E a outra consequência é o calor. A temperatura, André, que está realmente altíssima. No Vale dos Sinos, agora, nós temos em Campo Bom, temperatura perto de 37 graus. E olha que está perto, recém, da uma da tarde. A temperatura ainda vai subir até umas 4,5. Então, vai a 40 graus hoje no Vale dos Sinos. Vale do Taquari também temos 37 graus. Canoas, 39 graus. Termômetro de rua no centro de Canoas. Claro, o termômetro de rua está exposto ao sol. Ele tem uma temperatura um pouco mais alta. Mas, de qualquer forma, esse aí de 39 à tarde vai estar uns 40 e alguma coisa. 43, 44, certo? Não, porque a diferença de um termômetro de rua, de um termômetro dentro de um abrigo meteorológico, às vezes pode chegar a 7, 8 graus. E agora ao vivo. Então, realmente, nos dá um exemplo. Canoas está fervendo nesse momento e vai seguir quente. Porque, se a gente puder mostrar a imagem do satélite agora, a chuva está muito longe aqui da Grande Porto Alegre. Então, a temperatura vai seguir subindo. Tem vento norte, a gente tem recebido vários relatos de vento norte, falando do vento norte, vento quente, que está soprando agora, início da tarde. E isso vai fazer com que a temperatura suba ainda mais nas próximas horas. Aliás, o vento norte também tem efeito no Guaíba e, por isso, o nível está tão baixo. Vento norte, chuva forte. De onde for falar, você vê a chuva aí. É, a rima está valendo hoje. O que está acontecendo? Então, a instabilidade, nós temos uma frente fria aqui entre a Argentina, Uruguai e já pegando aqui a região do Chuí e Santa Vitória do Palmar. Ontem, tivemos temporais com granizo enorme lá na Argentina. Não vai chegar com essa força aqui, principalmente em relação a granizo, mas traz para as próximas horas uma situação de alerta para tempestades que deve pegar principalmente metade sul do estado, incluindo aqui a Grande Porto Alegre. Quando isso? Hoje, final da tarde, já podemos ter temporais. Isso aqui é um mapa de chuva entre hoje e amanhã. Os modelos colocando aqui volumes de 50 a 80 milímetros em algumas partes. Então, em poucas horas pode chover muito, chuva torrencial, que pode trazer transtornos, mesmo no quadro de estiagem. Áreas urbanas não conseguem escoar uma grande quantidade de precipitação. Então, tem previsão de acumulados altos. E aqui a previsão para hoje à tarde. Sol e chuva em grande parte do Rio Grande do Sul. Uruguaiana, agora no começo da tarde, já pode ter os primeiros temporais. Pelotas, está no Chuí, a instabilidade também no meio da tarde já alcança a região de Pelotas com alerta. Santa Maria, um pouquinho mais tarde, ali, mais por volta das 18, 17 horas. E essa parte aqui, mais norte e nordeste, pegando região de Caxias do Sul e própria região metropolitana, acredito que mais finalzinho da tarde, quando começar a anoitecer, os temporais chegam por aqui. São isolados, não vai chover igual em todas as regiões. Mas, onde acontecer, tem risco de vendaval, com rajadas acima de 70 km por hora, raios e até mesmo queda isolada de granizo. Então, é o seguinte, vai sair de casa agora, meio-dia, só vai voltar à noite e deixa a casa fechada. Fechada, exatamente. O Glauco tem uma pergunta. Tira a roupa da corda também, né? Tira a roupa da corda. Temos um minuto, rapidamente. Glauco. 36 graus, eu vi agora, em Porto Alegre, em sensação térmica. O que temos, Glauco? 50, é. Exatamente, 50. Exposto ao sol, dá uma diferença de 8 graus. Quem fica direto exposto ao sol, uma diferença, acrescenta 8 graus, que é a sensação que a gente tem quando está exposto direto ao sol. E aqui, ó, refresco, só para finalizar aqui, em termos de temperatura. Hoje é o dia mais quente desta semana, depois refresca um pouco, mas ainda vai seguir abafado. E agora, o que a gente mostra? Agora a gente vai mostrar a imagem do meteoro na sexta-feira. Eu ia! Foi uma belíssima imagem, aqui vocês conseguem ver. Eu estava com a minha filha, minha filha ficou emocionada, que era uma estrela cadente. Então, foi sexta-feira, por volta das 8h30 da noite. Foi. Foi registrado lá pelo Observatório de Itacoara. Olha só, que espetáculo. Então, foi realmente um belo registro. Tu viu, Siglauco? Eu não vi, agora que eu estou vendo. Foi um belo registro. Não, ao vivo foi uma coisa assim, a estrela de Belém cruzando os céus do Rio Grande, uma coisa espetacular. Foi espetacular. E olha, quem está acostumado a ver, são só riscos, né? Porque, geralmente, quando a gente vê a estrela cadente... Sim, mas não era. E esses aí foram dois, três segundos de aquele rastro. Assim, um espetáculo. A gente conseguiu contemplar, realmente. Então, assim, a nossa... Hoje, que é dia do obrigado, agradecimento ao Observatório, né? Do professor Heller e Jung, porque, realmente, são imagens, assim... Ter esse registro é muito importante, né? Então, obrigado. Muito bem, obrigado. É o professor Heller lá. O Heller, ele tem um equipamento, uma estrutura que nos permite isso. Muito bem, Stael. Bom, está na hora, então, da interatividade. A Stael, continua aqui com a gente, Stael, para esse encerramento. Porque hoje, no Dia Internacional do Obrigado, a gente quer saber, né? O pessoal foi lá, a gente perguntou, afinal de contas, pelo que você agradece hoje. Então, vamos ler algumas das participações nas nossas redes sociais, lá no Facebook. Bom dia, agradeço a Deus por tudo, família, amigos, e por estar bem e com saúde. Essa é a Maria Trindade. O Marco Selva, obrigado a Deus por proteger a mim e minha família deste vírus. Um abraço, Marco. Carlos Silva, obrigado a minha mãe, Balbina, que faz 87 anos, na próxima quarta-feira. Beijos, mãe, diz o Carlos Silva. Sabrina Dornelis, obrigado às incontáveis segundas chances. E muito obrigado a quem está salvando vidas neste momento tão difícil. Um beijo, Sabrina Dornelis. E tantas outras lá, mensagens muito bacanas. Vai lá no nosso Facebook e confere a participação. Obrigado aos que participaram também, ao que deixaram a sua mensagem lá. Stael Cias, muito obrigado. Obrigado, André. Obrigada, telespectador, por nos prestigiar também. Glauco Pasa, muito obrigado. Muito obrigado, mãe, por ser tão bonita assim. Ratinha. Muito obrigado a quem nos acompanha. Obrigado aos nossos colegas tão gentis e tão profissionais competentes. Um beijo carinhoso e um obrigado especial aos profissionais da saúde, que estão há um ano praticamente nesse trabalho incansável. Um beijo a todos e muito obrigado. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho